Chegando! Falta pouco. Vamos! Seth, estamos prontos pra ir. Qual o plano? Merda! Tem polícia pra todo lado por aqui. Não dá pra chegar aí. Já viram fugindo do inferno? Já. Ele não fugiu. A gente vai. Se não for na bala, vai ser na moto. Sobe aí! Simples assim, hein? Simples assim. Já fez coisa parecida antes? Não. Mas eu não tô vendo outra opção. Minhas balas tão acabando. Campeão, 10 horas! Me dá cobertura! Tô fazendo a mão! Cobertura! Vámonos! Bem discreto, gente. Se a gente tinha emprego, não tem mais.